O verão tá com tudo, né? Tá com tudo, tá fritando a gente com tudo. Camila tá no sol? Deixa eu ver se ela tá no sol ou na sombra. Não, tá de boa! É, mas tá sussa, hein? Tá sussa isso aqui, hein? Atenção, o verão vai até quarta-feira e Goiânia pode chegar a registrar 34 graus hoje. E por isso, tá sussa demais, olha ali, ó, solzão de rachar na nossa Goiânia. Esse fim de semana foi quente, menino, véi! A Camila tá onde? Tá tranquilinha? Geladinha? Onde você tá, minha filha? Tô numa sorveteria. A gente que é pai, que é mãe, né, ô Branquinho, a gente tem aí como um dos rolês de finais de semana, de final de semana com criança, e na sorveteria principalmente quando a gente tá vivendo essa onda de calor. E a gente tá bem na fase de uma onda, nova onda de calor, mesmo nesse período chuvoso, inclusive que vai até quarta-feira, dia 20. Então o que o goianiense procura? Justamente as sorveterias. E é onde eu tô, como você disse, bem enforgada, bem tranquila, na sombra, porque tá muito quente. Neste momento eu olhei agora no meu telefone, em Goiânia tava registrando 33 graus, pode chegar a 34, Porangatu já está com a temperatura a 34 graus, e até quarta-feira é isso, a gente vai viver esse calorão. E aí um dos refúgios que a gente busca são parques e também se refrescar com sorvete. Tô aqui numa sorveteria, essas delícias que eu, claro, antes de você me chamar, já fui experimentando vários sabores novos, porque é nessa época que o empresário aproveita pra lançar novos sabores, pra aumentar esse repertório, né, de sabores, principalmente essas sorveterias que tem esses sorvetes caseiros, né, fabricados aqui mesmo, né, que tem também até uma história longa também. Enfim, eu quero saber agora se aumentou a movimentação justamente por conta dessa onda de calor que veio e tá afetando o Goiás. Boa tarde pra você, João. Aumentou sim, aumentou, nada, nada, uns 30, 40%. Pena que vai só até quarta-feira, né, pra menos 60 dias a gente. Aumentou bem. E aí vocês aproveitam justamente esse período pra, inclusive, inovar em alguns outros sabores diferentões também, né? É, a gente tenta lançar alguns produtos, algumas novidades mais refrescantes, né, mas o consumo aumenta bem, em geral, todos os sabores. E aí, vou pedir aqui pro Júnior me acompanhar aqui nessa vitrine. Vem aqui, Júnior. Aqui, oh, me perdoa. Aqui, por quê, Branquinho? Não é só sorvete. Aqui também tem outras receitas, né, outros produtos que eles oferecem aqui também, que o pessoal procura bastante, que são milkshakes, a base de sorvete, aquele ali que é uma... um dos queridinhos aqui, né, exclusividade aqui em Goiânia. O sorvete de sanduíche, né, esse daqui de baixo, ó, que tem essa casquinha. Aqui é o bombom de sorvete, sorvete de sanduíche. O bombom e o sorvete de sanduíche são exclusividades nossas, da Beijo Frio. Aqui eles têm sabores, inclusive, ou branquinho, até de jabuticaba, ou seja, a base de frutas também, justamente pra trazer essa refrescância, zero lactose... Frutas regionais, né, frutas regionais, no caso é jabuticaba. Não é temporada agora, mas a gente faz com a polpa, né. E o pessoal procura bastante também essa questão do milkshake também. Todas as taças saem muito, porque primeiro que é uma tradição, né. Essas taças são feitas há 56 anos, desde a fundação da loja. Banana split, sundae, então nós mantemos todas as taças. A gente tem um sanduíche pronto aqui, Joana, pra gente experimentar, viu, porque eu gosto assim. E aí também outro carro-chefe aqui, o branquinho, é a banana split. Ela também é um dos queridinhos aqui que o pessoal busca bastante, né. Não sei se você já... você que já é de Campininha, lá também tem muitas sorveterias. Eu também frequentava bastante ali a região também, na minha juventude. E aí o pessoal, a gente gostava muito de comer a banana split, que também é um carro-chefe aqui. Aí aqui, ó, hoje eu não vou comer a banana split, não. Hoje eu vou provar o sanduíche, passar um pouquinho de invejinha em vocês. Não sei se você já almoçou, eu ainda não, então eu tô invertendo aqui a ordem. Tô comendo primeiro a sobremesa pra depois almoçar. Esse aqui que é o sanduíche... esse sabor aqui é o quê? Morango? Morango. E é de morango. Então vamos lá, ó, pra vocês aí. Sinto muito, beijos, até mais. Legal, rapaz. Olha, é a casquinha do sorvete e o sorvete no meio. Rapaz, que invenção massa. Muito legal mesmo, hein? E é gostoso, Camila? Fala de boca cheia, não. É, não vai parar de comer, não, ó. Não, não deu mais outra mordida. É isso aí, tem que aproveitar mesmo, né, irmã? Aí, ó. É uma delícia. É brincadeira. Uma delícia. Show de bola. Eu não paro de comer, não. Eu tô vendo que tá gostoso mesmo, hein? Olha aí, não para, não. É, tá comendo uma boca boa, né? E não para, não, vai. É, é isso aí, minha filha. E vai comendo, e vai tudo, e trem. É, é aí, que beleza, ó. Qual o sabor que você quer, Branquinha, pra eu levar pra você? Eu gosto de chocolate, sorvete de chocolate. Sonho de valsa, esses, esses trens, assim, é o que eu gosto. Quando eu era moleque, eu gostava do sorvete sabor chiclete. Era bom pra caramba. Ah, olha aí, que trem bonito, hein? Inclusive, Branquinha, tem um aqui que chama Mara Azul, que eles criaram pra crianças e pra quem tem paladar infantil. Ó. Que é aquele ali, ó. O Yuri gostou da cor dele, chamou a atenção. Eu experimentei. Ah, é? Gostou? Eu posso levar pro Yuri também. Ele falou na hora que você tava passando aí, ele é todo fitness, né? Ah, vai, tá bonito, cremosão, hein? Pensa num trembão. Você tá mastigando até agora, não, né? Você sabe qual que é o sabor dele? Tem gosto de quê? De quê? Blue Ice? Tutti Frutti. Sabe aquelas balinhas macias que a gente comia antigamente, Tutti Frutti? É esse sabor, sabor de balinha. Então, agrada bastante a criançada e os adultos também que tem paladar infantil. Eu, eu gostei mais desse aqui, né? Eu gosto de chocolate, chocolate mais amargo também, assim. Eu não tenho muito paladar infantil, não. Até tinha na minha infância. Aí depois você vai ficando mais ré, hein? Vai ficando com os paladar até mais margos, né, Camila? E ela não para de comer, não. Que lindo, que gostoso, hein? Ela vai falando, vai comendo, vai falando, vai comendo. Vai vendo, ó. Eita. Tá vendo? Olha que beleza, hein? Olha só. Não, pode comer, né? Fica à vontade. Fica à vontade. Experimentando de tudo. Ó, se der para trazer um negocinho para mim aí, não sei se às vezes até derrete, né? Eu nem almocei ainda. Vou almoçar na hora que Cláudio Silveira chegar aqui com o esporte. Eles têm aqui uma vasilha que é térmica, que você pode colocar os bombons. Até o milkshake também dá para levar. Então eu vou levar o seu. Você gosta meio amargo, você disse, né? Chocolate meio amargo, vou procurar aqui. É nóis. Mas tem. Tamo junto, minha irmã. Valeu, brigadão. E vai levar para o Yuri também. Zero tudo. Zero lactose. Zero não sei o quê. Zero tudo. Zero gosto. Eu gosto é com caloria mesmo. Não tem essa não. Valeu, Camila. Brigadão, minha irmã. Mundo de assunto. Tô. Tô.